Eu escolhi seis pessoas e vou pagar mil reais pra quem for o melhor confeiteiro entre elas. A questão é que nenhuma delas sabe cozinhar nada. Tá querendo o fogo, Júlio? Me ajuda! Isso aqui tá estranho. Tudo sob controle, né? Nada sob controle. Eu sou uma pessoa bem mãos na massa. Com a percepção, o meu psicológico não tá nada estruturado. O que eu tenho pra mim que tá queimando? Abaixar o fogo ou não? Levantei a panela. Essa é a segunda temporada do Doce Bagunça. Meu nome é Adriana, eu tenho 46 anos e sou manicure russa. Oi, meu nome é Daniel Kripka, eu tenho 27 anos, sou ator e artista de voz. Oi, meu nome é Duda, eu tenho 18 anos e sou jovem aprendiz. Eu sou o Felipe, tenho 33 anos e sou economista. Meu nome é Maurílio, tenho 28 anos, sou advogado. Oi, gente, meu nome é Renata, eu tenho 23 anos e eu sou jornalista. Eu nunca consegui fazer um bolo. Eu sei cozinhar, eu moro sozinho, afinal, preciso me alimentar. Ah, eu sei fazer arroz, porque senão eu ia morrer de fome. Já vi esse cookie, deu errado, né? Ficou aquele cookie duro. Mal sei fazer um arroz. Teve uma vez que eu lembro que eu queimei o miojo. Então eu vou trazer as bases do estrogonofe para tudo que eu for fazer aqui, que é a única coisa que eu sei fazer. Eu queria começar desafiando vocês com uma coisa muito básica que todo brasileiro sabe fazer. Nesse teste, vocês vão ter que fazer e enrolar o máximo de brigadeiro que vocês conseguirem em 10 minutos. Oi? 10 minutos de fazer um brigadeiro? Normalmente eu faço em 20. Passade. Você acha que é de boa? Não vai ter que ser. Eu acho que a questão municipal vai ser o tempo. Mas eu mesma que vou fazer? Você mesma? Errado. Eu acho que vai ser muito fácil. E lembrando que quem for o pior já vai ser eliminado. Eu que não vou ser. Eu quero ficar nesse programa. 3, 2, 1, valendo! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, como é que eu liguei? Eu liguei o bárbado. Ai, é de condensado. Calma. Eu vou colocar manteiga depois. Eu tenho uma técnica. Eu não sei, eu estou com medo do tempo, viu? Deus derramou sobre mim o bálsamo da culinária. Dá pra contar no dedo as vezes que eu fiz brigadeiro na minha vida inteira. É o mesmo que um estrogonofe, né? Então você vai mexendo, graças a Deus. Os dotes de desastre. Vocês estão sentindo cheiro de queimado já. Acho que eu vou aumentar o fogo. É arriscado, eu sei. Mas eu vou aumentar. Começou a borbulhar, tem que furar a manteiga. O chocolate entrou como os frangos, né? Num estrogonofe. Tá confiante? Não. Eu não sei o que fazer. É 10 minutos, é muito pouco tempo. É muito ou é pouco? Muito pouco. 3 minutos e meio. Tá alto. Ih, apagou. Essa panela é antiaderente, então eu não sei se está desgrudando do fundo da panela ou não. Ai, Jesus. Não vai dar ponto, Júlio. Não vai dar tempo. Negra, eu tenho pra mim que está queimando. Olha, tá. Olha o ponto, está ficando bom, hein? Caramba. Eu estou só esperando a luz do céu, porque eu não sei o que fazer. Isso está certo? Eu não posso dar dica. Negra. Tá bom! 3, 2, 3, 2, caiu. Minha ainda tem que rolar, né? Eu acho que está. Acho que deu. Seja o que Deus quiser, eu amei. Essa técnica de pôr a manteiga aqui, olha essa cremosidade, ó. Sem querer, eu arravei. Ó, ele desceu bem, vai. Você acha que está no ponto certo? Não. O que importa é a intenção, o que importa é participar. Isso aqui é ponto de vitória. Eu levo a panela inteira? Olha lá, agora deu errado. Ficou bom a textura? Não. Você vai pesar o brigadeiro? Trouxe minha balança. O meu problema maior vai ser com deixar eles tamanhos iguais, sabe? Olha que brigadeiro bonito, olha. Olha você aí em casa. Gente, acredita nisso. Está ótimo, está lindo, está perfeito. O que é isso? Não sei, eu estou fazendo alguma coisa com essa pedra. Ele não tem nada de peso, não. Olha aqui, ele está parecendo um bombom. Ih, caramba, acho que eu passei muita manteiga. Aí se a gente usa um macete de a parte feia, a gente deixa para baixo, né? Você consegue ir fazendo e ir contando uma história bonita de vida para a gente? Eu sou gay. Olha aqui. Esse daqui não recomendado para a sociedade. 10 segundos. 9, 8, 7, 6. Esse aqui eu não preciso, né? Esse eu não preciso. 3, 2, 1. 3, 6, 9. Fiquei meio nervoso e acabei fazendo brigadeiros muito grandes. Ficou muito tempo na geladeira. A culpa é da geladeira. Ficou difícil essa prova. Foi. Esse aqui dá para vender por 5 reais na padaria. Estou confiante, tem sabor. E eu acho que eu vou calar a boca do pessoal. Então vamos ver o resultado dessa bagunça. Eu vou dar nota de 0 a 10, seguindo os critérios de avaliação para cada um deles. Simetria? Não entregou. Mas não é dos piores. Está bem cremoso. Está na média, eu acho. Eu daria uma nota 7. Os granulados não estão muito uniformes, mas os tamanhos, sim. Eu achei que ia estar mais duro. Está bem cremoso, né? Eu vou dar 5,5 porque tem pouco. Se tivesse um pouco mais, chegava num 6. Está bonito também. A textura também está certa. E eu gostei que entregou no formato e também cobriu bem com os granulados. Eu acho que é um dos melhores até agora. Bem cremoso. Eu vou dar nota 8. Olha, ela arrasou. Eu achei que fez uma quantidade boa. Eles estão bem regulares, né? Os tamanhos estão bem parecidos, não estão perfeitos, né? E na textura certa. Está cremoso. Eu vou dar um 8. Entregou horrores, né, gente? Não dá para negar. Errou o ponto também. É o que tem mais discrepância nos tamanhos. Nossa, está muito, muito mole. Eles estão muito irregulares, então eu acho que a quantidade aqui não compensou a qualidade. Ai, gente, é muito triste, mas eu vou ter que dar um 5. Gente, isso aqui é um brigadeiro bonito. Todos simétricos. Ela fez 9, mas eu acho que a qualidade dos brigadeiros superou a quantidade nesse caso. E a textura também ficou perfeita. Eu vou dar um 8.5, porque fez pouco. Sendo assim, o Daniel foi o primeiro eliminado, infelizmente. Comenta aí se você concorda com esse resultado. Obrigado por me permitir participar e pelo convite. Foi divertido até aqui. Obrigado. Tchau.